Não chega a ser o caso agora. Um sonho às vezes morre, sim. Vem pra cá, Michael. Eu morro, meu amor. Tá vendo, meu amor? Tá vendo, meu amor? Eu morro. Mas eu não tô me sentindo. Ah, ah, ah... Eu tô indo embora, me deixa eu ir embora. Me deixa eu ir embora. Michael! Obrigado.